A gente volta aqui com o Sempre Melhor, depois dessa receita tão gostosa. A gente vai bater um papo agora, falar um pouquinho sobre depressão, que é uma doença tão silenciosa que muitas vezes aí acomete quem a gente menos espera. E a gente vai falar um pouquinho disso dentro do esporte. Eu tô recebendo duas pessoas assim queridas, duas profissionais incríveis pra gente falar um pouquinho sobre esse tema. Estou recebendo o doutor Rodrigo, me fala o seu sobrenome, e Cialfa, estou certa? Cialfa. Cialfa Falcão, que é psicólogo esportivo. E eu quero depois saber qual é a diferença, tá doutor? E também recebendo o Rodrigo Bragueto, que é ex-árbitro de futebol. Você já deve conhecê-lo aí, já deve ter visto ele, que é uma figura bem famosa. E o Rodrigo tem história pra contar aqui, vai contar um pouquinho da história dele também dentro do futebol. Então, sejam muito bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero perguntar pro doutor. Doutor, depressão e o esporte, como é que isso aí tem hoje sido linkado o esporte com a depressão? Então, todo atleta ele é um ser humano, né? E qualquer ser humano ele pode se acometer de qualquer transtorno psicológico, de depressão, de ansiedade, né? O que a gente percebe é que o esporte cada vez mais, por ser algo que tem muita pressão de torcida, de patrocinadores e até dentro dos próprios times, algumas pessoas acabam, às vezes, não conseguindo lidar com isso, né? E aí surge depressões, ansiedades, né? Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer profissão, inclusive no esporte com os atletas, com os árbitros, enfim, treinadores. É engraçado porque o esporte, ele libera vários hormônios bons, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa quando tá com depressão, a primeira coisa que você fala pra ela vai fazer um esporte. Então, aí a gente fica naquele contraponto, né? Como é que um atleta é afetado dentro dessa questão psicológica, sendo que ele tá fazendo uma coisa que é indicada pra quem tem depressão? Sim, é que aí, nesse caso, é o trabalho dele, né? Ele, quando uma pessoa tem depressão e o médico ou psicólogo pede pra fazer esporte, é justamente pra liberar mais esses hormônios do prazer, né? O atleta já não. A profissão dele é o esporte, então ele usa o corpo dele pra isso. Naturalmente, isso já tem dentro dele, né? Mas aí, são questões externas, geralmente, que acometem os atletas a ter esse tipo de problema, né? Então, às vezes, são questões familiares, questões até do grupo, questões, né? Que aí acaba... eles acabam tendo esse tipo de problema, em alguns casos, né? Agora eu vou falar com o seu xará, Rodrigo também. Rodrigo que é ex-árbitro, né? Que passou por uma situação aí de depressão. E eu quero que você me conte um pouquinho como é que foi a tua jornada pra você superar tudo isso. Bom, primeiro, né, na verdade, obrigado pela oportunidade de poder falar, né? O meu processo, ele foi gerado devido à minha parada como árbitro de futebol. Então, eu tinha uma rotina como árbitro de viagens, de estádios, né? E quando eu parei de apitar futebol, eu tive aí uma recaída, né? Da perda ali, que a minha também foi uma perda repentina, né? Não foi como eu gostaria de ter parado. A Federação Paulista e a CBF acharam por uma denúncia infundada, me tiraram do jogo da grande final. Então, ali já foi um primeiro momento, que foi um momento traumático, vamos dizer assim. Depois, a continuação da carreira, que eu tinha um planejamento pra minha carreira e algo que não aconteceu, né? E aí, a superação, na verdade, ela vem muito de eu ter entendido o que estava acontecendo, né? Ter assumido, porque acho que a grande maioria das pessoas, elas não assumem, né? Que estão depressivas, eu confesso, né? Eu desconhecia, eu achava até que eu era forte mentalmente, né? Um árbitro de futebol, pressão. E depois eu tive que realmente superar isso com tratamento, com psicologia, com terapia. E claro, né? Também tive que entrar com medicamentos pra poder recuperar aquele primeiro momento, né? Sim. Aí depois eu venho aí de um colégio salisiano, né? Fui entendendo, apego a Deus, ao trabalho, né? Porque você fica desmotivado, uma das coisas da depressão, você quer se afastar do trabalho. Você não tem muitas forças pra poder trabalhar. Eu não fui conseguindo me recuperar. E a família, né? Família e alguns amigos aí que me ajudaram bastante nesse processo. Como árbitro, você nunca só fez isso, né? Você também era administrador de empresas também. Porque no Brasil é difícil você ganhar dinheiro, né? Como jogador, você até pode ter ali, né? Uma boa questão financeira. Mas como árbitro, você nunca pode ter só um trabalho, né? Eu estava lendo algumas coisas. Eu sei que a maioria, eles têm outras profissões também junto. Então talvez essa questão também de você ter que lidar com outro trabalho e de repente você... O árbitro pra você, ser árbitro pra você poderia ser um hobby, vamos dizer assim. Uma coisa que te preenchia. E aí tiraram isso de você, você perdeu o teu chão. É, foi isso, né? Eu sempre tive uma outra profissão. É obrigado que os árbitros tenham, né? Não pode viver de arbitragem. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente tinha, quer queira, quer não, tem um rendimento. Hobby não, né? Porque tem que se preparar muito, tem que estudar muito, tem que se preparar fisicamente, tecnicamente, né? Estudar as regras, se preparar pro jogo. Cada jogo é um jogo, né? Mas a parada repentina, né? De você... O rendimento de um árbitro de ponta hoje não chega nem perto do que é um jogador, né? Famosos, famosos. Mas quer queira, quer não, é um rendimento que ajuda, né? Na sua... Quando eu apitava grandes jogos, então na sua grande parte o valor é uma boa parte da renda. Complemento, muito bom, né? Um complemento até, às vezes, maior do que eu ganhava na empresa que eu trabalho, né? Nos negócios que eu tinha. Mas eu abdiquei muita coisa da minha empresa pra poder ser árbitro do CBF, né? Pra poder ser um árbitro que apita no âmbito nacional. E aí você perde tudo isso e é muito difícil de você entender, né? É, a preparação tanto física quanto mental é muito difícil. Eu me recordo nas Olimpíadas, doutor Rodrigo, o caso da Simone Bolls, onde ela falou que não ia competir porque ela não estava bem mentalmente. E ali era a Olimpíada dela, ela ia ganhar ali todo mundo, né? Você acha que hoje os casos de depressão no esporte têm crescido, principalmente nessa área do alto rendimento? Como é que os psicólogos hoje que tratam disso, eles estão lidando pra que os atletas possam aí continuar tendo uma alta performance sem estar prejudicado mentalmente? Então, na verdade, esses casos sempre existiram, né? De depressão no esporte e tal. Só que nas últimas décadas e nos últimos anos, principalmente, eles vêm... Sido falado mais, né? Você citou a Simone Bolls, mas tem outros exemplos, inclusive, aqui no Brasil. O que a gente defende é que, antes da performance, a gente tenha que trabalhar a saúde mental dos atletas. Então, não adianta o atleta conseguir grandes resultados se ele não tiver uma boa saúde mental. Então, as duas coisas, elas têm que andar lado a lado, né? É imprescindível pra qualquer profissão, inclusive pro esporte, você ter uma boa saúde mental pra conseguir seus objetivos, pra performar bem, né? Pra conseguir, enfim, títulos, etc. É, não é fácil. A missão aí, tanto de quem apita, de quanto, né, quem tá ali por trás dos bastidores cuidando da saúde dos atletas. E, Rodrigo, por exemplo, pra você, né, você deve ter recebido muitos xingamentos por aí, né? Que a gente sabe que o árbitro, ele entrou no campo, ele já é o primeiro que o pessoal já chama atenção ali. Pra você lidar com essas críticas, era tranquilo. Isso nunca foi pra você uma questão que te batia de frente. Ou quando um jogador que você considerava ali, você falava, nossa, esse cara, eu gosto desse cara e tal. E ele vinha pra cima de você, em algum momento você fala, poxa vida, aquela frase, nunca conheço os seus heróis, né? Isso te batia, assim, de alguma forma? Ao ponto de você se sentir ali meio pra baixo? Ou não? Foi realmente só a questão mesmo de quando você foi tirado da tua profissão? Não, e quanto a isso, não. Mas durante a carreira a gente vai vivenciando essas situações, né? Não é fácil quando você vai pra um grande jogo que você não vai bem, que você erra. Não marca um pênalti, claro, né? E depois você vai assistir o programa de TV, seja no domingo à noite, na segunda, durante o dia, né? E eu digo que ali é onde você realmente começa a ver que o negócio é duro. Porque ninguém fala bem, né? Quando você vai bem num jogo, ninguém lembra do árbitro. Você ficava assistindo os programas do esporte? Sim, a gente assiste. Porque primeiro a gente quer ver o que as pessoas vão falar, né? Depois você quer ver o lance, porque na hora do jogo, a gente na época não tinha o VAR, não tinha como ver na televisão. Não tinha como hoje que você consegue ver o que você fez, né? Nós apitávamos e terminávamos o jogo e não sabíamos o que tínhamos feito. Então você, nos programas de TV, você ia ver o lance, a interpretação do lance, e alguns que você ouvia falar que não tinha como, né? E depois a superação que você tem que ter para o próximo jogo. Depois de um determinado momento da minha carreira, eu não via mais. Ah, não vou nem ver, porque eu já sei o que vai acontecer, porque não compensa, né? E assim, a autocrítica do árbitro, né? Nós como árbitros, eu agora ex-árbitro, mas é o que mais sabe que errou. A gente sabe que errou, a gente tem a vontade de fazer um próximo jogo para poder se superar, de melhorar, mas na televisão era ali, era aquele momento. E de verdade, as pessoas não conhecem você como um ser humano, né? Conhecem você como um árbitro apitando, né? E depois, quanto aos jogadores que você supostamente tem como heróis ou como ídolos, né? Graças a Deus, aí já não. Aí já é um... o árbitro é uma autoridade máxima no jogo. A grande maioria dos atletas, mesmo os mais famosos, eles sabem que ali, eles estão à frente de uma autoridade máxima, né? O árbitro é a autoridade que tem que respeitar. Então, graças a Deus, eu não tive problemas, assim, quanto a esse lado aí de conhecer o meu herói. Foi muito pelo contrário. Hoje eu sou amigo deles. Nunca imaginei que pudesse, como árbitro, ser amigo deles. E a grande maioria, a gente tem um respeito bacana, participo de alguns eventos de ex-árbitros, né? Que a gente vai como ex-árbitro dos ex-atletas, participo também com eles. Então, essa é uma experiência que foi bacana. Bom, eu sou super fã do Neymar, né? Todo mundo já sabe. E aí eu sei que aí, em 2013, mais ou menos, aquele joguinho básico ali, Campeonato Paulista, Ponte Preta e Santos, 3x1, Ponte Preta. Santos continua perdendo, né? Desde 2013. Mas tudo bem, eu ainda sou cientista de coração. E tem um lance aí que a gente vai assistir, né? Que o senhor Rodrigo fez um favor aí pro meu time. Olha aí, vamos conferir comigo. E olha lá, e tirou a bola na minha cara. Opa! Esquentou o tempo. O jogador da Ponte pôs a mão na cara do Neymar, ele não gostou, mandou tirar. O juiz Luiz Flávio de Oliveira tá pro ali. Sua mãe não é homem, cospe aqui e aquela coisa toda. O juiz vai consultar ali o Rodrigo Bragueto, que tá expulso, hein? Tá expulso de campo o Arthur, me parece. E tá expulso de campo o Neymar. Tá expulso de campo o Arthur e também tá expulso de campo o Neymar. Deu pra perceber que o árbitro do jogo, o Luiz Flávio de Oliveira, olhou ali pro fundo, onde está o Rodrigo Bragueto, né? Que é o árbitro adicional que fica atrás do gol. E deu uma consultada, né? E imediatamente ele tirou o cartão vermelho e mostrou pro Arthur, que é esse número dois. E agora o Neymar vai lá pra Gueto. Não faça isso comigo, agora que eu pintei meu cabelo de loiro. Um botou a mão na cara, o outro tentou tirar a mão da cara. Aí os dois, o Neymar caiu. E os dois estão expulsos, Maurício Neymar. É, ele entendeu que os dois trocaram agressões. A imagem, a gente vai ver as imagens todas aí pra tentar falar um pouco mais. E certamente foi uma atitude do árbitro do Luiz Flávio de Oliveira pra botar panos quentes na história toda do jogo e acalmar o jogo. Olha aí. Aí o lance da falta foi marcado. Aí o Arthur dá um tapão no Neymar. Deu um tapão no Neymar. O Neymar botou o dedo na cara do Arthur, um pra cá, outro pra lá. Aí o Neymar deu um tapa no Arthur também. Aí o outro veio, o Diego Rosa, empurrou. Tudo isso que aconteceu. Bobagem dos dois, bobagem do Neymar, bobagem do Arthur. O Neymar tem que entender que ele vai ser sempre muito visado e o Arthur não tem nada que dar tapão na cara do Neymar. Então pra levar o jogo adiante, pra garantir a sequência tranquila do jogo, o árbitro optou por consultar o Bragueto ali e optou por expulsar os dois. Não estão afim de jogar? Estão afim de ficar batendo o boca? Os dois vão pra fora. É, na verdade... É, e aí? Explique essa história agora... Ah, não, tá certo. Você foi certo, realmente. É. A expulsão ali valeu, né? Não, na função ali, eu era o árbitro assistente adicional, né? E na época os árbitros eram sorteados. Então, quando o árbitro era sorteado pra apitar um jogo, o outro árbitro que estava no sorteio ia pra árbitro assistente adicional. Que era aquele árbitro que ficava atrás do gol, né? Era o VAR, né? Era o VAR, né? O VAR de hoje em dia era esse árbitro aí, né? Não deixa de ser. E uma das funções era informar o árbitro alguma situação que ele não pudesse ter visto ou confirmar. E nesse caso aí, o Luiz Flávio não viu. Não viu que o Neymar chuta as partes baixas do Arthur, depois o Arthur usa o braço no rosto do Neymar e sai aquela confusão que a televisão fica mostrando ele se tapeando. Se tapeando. E o bacana também é que nessa época o pessoal falava assim, você vai apitar o jogo, Bragueta? Eu vou ficar atrás do gol. Aí ele falava, você vai ficar espantando o quero-quero? Era assim, era uma função que o cara não fazia nada. Sim, não fazia nada. Então, por um lado, foi bom que essa expulsão aí, os espantadores de quero-quero começaram a fazer valer que tinha uma função ali atrás do gol, né? Mas assim, foi o acaso, né? O Neymar, infelizmente, se envolveu nessa situação. Eu fiz a minha função ali, que era de ter que expulsar os dois jogadores, que eu tinha que relatar o que aconteceu. O Luiz Flávio era o árbitro, com certeza, como eu relatei, ele acabou expulsando, né? E sobre o que você tinha falado, Bragueta, também sobre os ídolos, né? Sim. O Neymar tava começando a carreira aí, mas eu saí de casa pra apitar o futebol, né? Apitar o jogo, o pessoal falou assim, pô, você vai apitar o Neymar? Você não vai querer aparecer e tal. E daí depois que esse jogo... Foi quando você realmente... Foi notícia em todos os lugares. Esse lance foi no intervalo, foi no primeiro tempo, no intervalo de jogo, já sai todos os jornais. Bragueta expulsa Neymar. Bragueta expulsa Neymar, né? E aí tava 1x0 pra ponte, foi 3x1 no final do jogo. Foi, foi. Mas você expulsou um de cada lado, então tá bom, né? Foi, foi. Foi um de cada lado, então ficou tudo bem, né? Enfim, agora vamos falar mais sobre Santos perder, porque isso aí tá virando uma rotina, tô aguentando mais, viu, gente? Gente, pelo amor de Deus, vamos reagir aí, meu time do coração. Mas vamos lá. Falando agora um pouquinho sobre essa questão. Aí foi quando você estourou, todo mundo ficou, né? Conheceu ali realmente o Rodrigo, já era conhecido, mas foi quando deu o 1 ali. E aí você parou em que ano, Rodrigo? 2013 eu parei. Foi nesse ano mesmo? Foi, 2013, foi nesse ano. Inclusive eu fiz um bom campeonato, né? Eu tava escalado pra apitar a final do campeonato, que ia ser o segundo jogo na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, né? E dentre os meus negócios, eu tenho uma empresa de assessoria esportiva, evento esportivo, na época, ainda tenho, né? Mas eu ia apitar o jogo e aí um blog aí, sim, sim, deixa pra lá, né? Ele colocou que o juiz que ia apitar o jogo domingo, né? O juiz que ia apitar o jogo domingo recebe salário do Corinthians. E aí a federação acha melhor eu sair do jogo, né? Eles acharam melhor eu sair do jogo, eu falei que não ia sair, pedi pra eu sair. Acabaram me tirando do jogo. Eles me tiraram do jogo e aí foi quando eu decidi parar de apitar futebol. E na parada, nessa decisão que eu tomo de parar de apitar futebol, eu confesso, eu tava um pouco cansado de treinar, de estudar, de viajar, eu achei que eu tava preparado pra parar. Mas depois eu vi que eu não tava, quando gerou aí todo um distúrbio, né? Que envolveu aí esse processo depressivo, né? Sim. E doutor Rodrigo, agora falando um pouquinho aí, como é que a gente consegue identificar que um atleta tá entrando em depressão? Então, não é fácil. É por isso que a gente defende que tem que ter um profissional de saúde mental numa comissão técnica, né? Porque a depressão, ela não é só a tristeza. Às vezes ela vem com uma irritabilidade, com um mau humor. Tem alguns sintomas e sinais que as pessoas apresentam, né? E cada pessoa, às vezes, reage de uma forma diferente. Então, um olhar profissional que vai saber distinguir o que é, né? Então, às vezes tem pessoas que ficam muito tristes, muito caladas, que seriam, digamos, os sintomas mais naturais, mais conhecidos, né? Do grande público. Mas tem pessoas que ficam extremamente irritadas e ansiosas também, né? Que não tem muito essa questão da tristeza, né? E aí elas acabam se desmotivando, acabam perdendo a performance, né? No esporte, no trabalho, enfim. Então, tem alguns sintomas que a gente consegue identificar. Você acha que o tratamento melhor é afastar esse atleta no momento ou não tirar ele do campo que ele tá fazendo? Não tirar a atividade dele ali no momento? Ou é cada caso é um caso? É, depende. Cada caso é um caso, exatamente. Há casos em que é necessário, de repente, um afastamento, né? Um tratamento, enfim. E há casos que, naturalmente, ele pode continuar treinando, continuar jogando, né? Então, depende muito do caso, porque tem graus diferentes de depressão, né? Tem depressões que são muito mais complicadas. Então, tem que ter um pouco esse, digamos assim, esse afastamento, enfim, esse recolhimento. E tem outras em que o atleta pode continuar exercendo as suas atividades naturalmente, né? Desde que ele se trate direitinho. E Rodrigo, agora Rodrigo Arbiter, que são dois Rodrigos, tá, gente? Você tem um projeto, como é que é que você traz jovens pra conhecer o esporte? Me conta um pouquinho sobre o teu projeto. É, na verdade, hoje, né, eu presido o Clube Atlético de São Roque, lá em São Roque. É um clube profissional, né, que a gente tem na cidade. E hoje eu trabalho com jovens, eu trabalho com as categorias de base, onde a gente consegue aí trazer os meninos, os talentos da região, né? Um pouquinho com a minha história, principalmente, né? E prepará-los para chegarem no sonho deles, que são serem atletas de futebol, né? É claro que também é falado um pouquinho sobre essa passagem minha, sobre a superação, que nem sempre, né? Porque esses meninos também podem, amanhã, ter uma frustração, né, de não serem atletas e, por que não, gerar aí casos depressivos, que a gente sabe também de alguns meninos, né? Mas a gente tá lá em São Roque, o Clube Atlético Paulistano de São Roque, que é um time que a gente praticamente agora aí tá presidindo, fazendo aí toda a formatação, para que esses jovens possam praticar, chegar no âmbito profissional, né? E chegarem bem preparados, para poderem estarem preparados aí, se tiver algum tipo de frustração também, né? Que é um objetivo nosso do projeto, formar cidadão. Deixa isso muito claro, né? A grande maioria dos meninos sabem que ser jogador de futebol no Brasil não é fácil, né? Mas se eles tiverem aí um potencial, a gente vai poder encaminhá-los como atletas profissionais. Os que não puderem, como a gente já tem alguns ex-atletas, nossos formados em educação física, que trabalham no nosso clube, que faz aí participação ali nas comissões técnicas, no quadro da direção executiva do clube, né? Então é um trabalho que a gente faz formar cidadão, nossa missão é formar cidadão. Eles fazem palestras. Isso, a gente tem lá palestras, a gente tem um acompanhamento de assistente social, psicólogo do esporte, né? Então tem todo um trabalho aí por detrás, para que o menino possa alcançar. Eu não acredito que um atleta hoje possa desempenhar na alta performance sem ter todo esse amparo aí dos profissionais da área, como a gente tem aqui o Rodrigo Falcão, que faz a psicologia, assistente social, nutrição e toda a equipe técnica de treinadores que vão ali sim fazer a preparação técnica no futebol, nesse caso. Hoje você se sente bem, se sente curado? Como é que você se sente hoje? Como é que é o Rodrigo hoje? É, não, excelente pergunta, Bárbara. Graças a Deus eu estou curado. Eu posso falar isso, né? Foi um processo, eu parei em 2013, esse processo foi um processo, a data a gente guarda bem, 17 de maio de 2013, né? Então a gente está falando de praticamente nove anos. Hoje eu estou curado, hoje eu me sinto muito bem, né? A função hoje que eu exerço ajudou muito nesse processo de cura. Poder estar ainda relacionado ao futebol, vivenciando, né? Hoje eu levo os meninos jogarem. Antes eu levava eu como árbitro para pintar o jogo. Eu era, eu era, né, um personagem do jogo. Hoje eu levo esses meninos. Então, esse envolvimento com esses meninos, as viagens, estar perto do jogo, né? Estar de alguma forma vivenciando o jogo, me ajudou nesse processo. Muito legal. E, doutor Rodrigo, eu acho que hoje o que acontece nos jovens, né? A gente tem as possibilidades e as expectativas. E eles colocam toda a expectativa dentro de um sonho. E muitas vezes quando a gente trabalha com a possibilidade, a chance da gente se frustrar é muito menor. Porque se não aconteceu, é só uma possibilidade, ela ainda pode acontecer. Como é que você fala para um jovem atleta que chega para você com depressão, dentro de uma expectativa grande de ser um jogador de futebol, um atleta na função que ele está exercendo hoje, como é que você chega para aconselhar esse jovem? Então, é preciso ter planos B, C, né? Como você disse, né? Não apostar todas as fichas só no alto rendimento, porque o funil do esporte e do futebol, por exemplo, ele é muito grande, né? Enfim, sei lá, de cada mil meninos e meninas que começam, um vai dar certo, um vai conseguir chegar lá, por exemplo. Então, o estudo tem que andar paralelamente. Outros projetos têm que andar juntos, né? Porque é isso, a frustração, ela vai acontecer em algum momento, né? E aí tem questões de lesão também no meio do caminho. Às vezes um atleta, ele pode ter todas as qualidades físicas, mas de repente ele se lesiona, uma lesão grave, isso pode interromper a carreira, pode limitá-lo. Então, tem várias variáveis aí que a gente tem que saber lidar e tentar ensiná-lo de alguma forma, né? O que eu procuro fazer é dizer que é um processo, né? Enfim, como tudo na vida tem começo, meio e fim. Então, é necessário você se preparar para todas as fases, desde essa fase de iniciante aí, que ele está se profissionalizando, durante o esporte, o que ele precisa fazer, quais as habilidades que ele precisa, e no final da carreira também, quais as habilidades que ele precisa ter para parar bem, né? Porque essa questão da depressão, ela vai acontecer em diferentes níveis, né? A maioria dos atletas que param, eles têm pelo menos um pouco de depressão, algum nível de depressão, né? Tem atletas que param, não conseguem fazer uma boa transição e vão ter uma depressão um pouco maior, vão se envolver com álcool às vezes, né? Vão perder dinheiro, vão perder status. E eles, alguns acabam não sabendo lidar com isso. Então, é normal que tenha um pouco de tristeza, enfim, com o fim de um ciclo, né? Mas é necessário se preparar antes para isso. Como aconteceu aqui com o Rodrigo, né? Talvez ele tenha sido uma interrupção abrupta antes do que ele planejava, né? Foi com 38 anos, né, que você parou, né? Super jovem ainda para o futebol. A gente sabe que até ali, tem jogador de até 45, ainda vai, 43, ainda rola ali, tranquilo, né? Mas foi exatamente isso, né? Porque o árbitro, quando eu apitava, ele podia ir até 45 anos. Ele já pode ir até 50, até aumentaram mais 5 anos. Aumentou mais. Aumentaram mais 5 anos. Mas o meu foi exatamente isso, né? Que o doutor Rodrigo falou. Eu tinha um plano de carreira para mim, né? Nós, os árbitros, não tem um treinador, né? Não tem, assim, uma comissão técnica, né? Um quadro de profissionais à disposição. A própria federação não tem esse cuidado com vocês? Não, a federação não... Assim, existem alguns profissionais, mas que se você procurá-los, de alguma forma eles vão trabalhar. Já é um pouquinho diferente no clube que está ali em contato diário com os atletas, né? Ou você vai pegar como geralmente é isso, um treinador detecta essa tristeza em um atleta e depois passa ele para o psicólogo. Eu estou detectando que o atleta... Nós, não. O árbitro, se a gente não falasse, eu não estou me sentindo bem, para falar com o psicólogo, a federação não tinha como detectar isso. Não tem um contato estreito com os árbitros, né? Mas eu tinha feito um plano de carreira para mim, em C.A., com 45 anos de idade. Eu estava vindo bem. Existiu a possibilidade de ascender para um quadro internacional, ser um árbitro da FIFA. Talvez, chegando a FIFA, poder ir à Copa do Mundo. A gente tem o meio também entre nós. O pessoal fala, pô, o Bragueta está bem. As apostas internas, né? O próximo árbitro que deve ir à FIFA do estado de São Paulo é o Bragueta. Então, toda essa expectativa, como o doutor Rodrigo falou, também é no árbitro, né? E o meu foi essa parada. Eu, na verdade, escolhi parar. A federação não encerrou a minha carreira, não me tirou. Eu confesso que eu estava querendo pensar em parar. Achei que já estava cansado de apitar, de treinar, porque realmente é uma rotina muito exaustiva. Tinha que chegar de jogo e ir trabalhar, sair do trabalho e treinar. E aí, eu percebi que não estava preparado para aquele momento, mas já era tarde. Essa é a grande verdade. Bom, olha, eu desejo para você muito sucesso aí naquilo que você se propôs a fazer hoje, cuidando desses jovens também. Que a sua saúde esteja aí 100% para você ainda realizar muitas coisas. Agradecer também o doutor Rodrigo que esteve aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema que é super importante. Eu quero que vocês deixem aí os agradecimentos finais. Podem deixar as considerações, quiser deixar um recado, enfim, para quem está nos assistindo. E os contatos de vocês, deixe as redes sociais para a gente seguir vocês. Pode falar, Rodrigo. Doutor Rodrigo, depois Rodrigo. O Rodrigo de cada vez. Agradeço o convite, né? Manda um abraço aí para quem está assistindo. Provavelmente para a minha filha, Lorena, que tem 3 anos. Deve estar assistindo papai na TV, minha esposa, enfim, família. Para me acessar é pelo meu site. Eu tenho um site que se chama Psicologia no Esporte. É fácil de acessar. E também um podcast com o mesmo nome, né? Psicologia no Esporte. Eu tenho todas as redes sociais, mas elas são privadas, né? Então, acho que pelo site é mais fácil. Perfeito, então. Rodrigo, por favor. Rodrigo Bragueto. É, primeiro agradecer. Obrigado o convite, né? O pessoal todo da produção. Mandar um abraço, né? Para os meus familiares. E, na verdade, quem sofreu muito foram os meus pais, né? Com a parada e depois com tudo que aconteceu, né? Minha esposa, meus filhos, né? E mandar um abraço também para os meus amigos, né? Poucos amigos aí que ajudaram bastante nesse processo. Porque não foi fácil, né? Então, ali a gente tem o Tatá, o Marcelo, o Jorge, o Vitor. São pessoas muito especiais nesse momento, né? E mandar um abraço para o pessoal aí de São Roque, né? Mandar um abraço lá para o Tuxê, que é o nosso presidente do clube, né? Mandar um abraço para todo mundo que está envolvido. E os nossos atletas, os profissionais que trabalham com a gente. E as nossas mídias lá, né? É o Paulistano de São Roque, né? Paulistano de São Roque. As mídias, né? O nosso site também, paulistanodesãoroque.com.br. E as minhas mídias é arroba Rodrigo Braguetto, que é o meu nome mesmo. Maravilha! Muito obrigada mais uma vez. Voltem quando quiser. A casa também é de vocês, tá bom?